a paz de Deus com todos a paz de Deus irmãos mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que nos faz e por essa mais essa noite e mais esse dia Deus tem nos concedido agradecendo as orações agradecendo toda a hermandade e vamos louvar a Deus essa noite com o hino número 9 Glória a Deus Luminosa é a cinza que conosco é a lei não há nada que deteita nem detém aos passos que prazer é viver como Deus com Jesus Sinto em mim a sua dor jubiloso o que Deus para a glória para a glória e rena ser feliz está comigo que prazer que prazer que prazer como meu Jesus Jesus na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz a sua luz são que prazer que prazer é viver como meu Seu bom Jesus, na tristeza e na alegria, sinto em mim a sua cruz. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino número 15. Glória a Deus. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe a todos, irmãos, que vão escutar esses hinos. Cremos que Deus alegrará a sua alma e confortará o seu coração também e te ajudará na sua caminhada, servindo a Deus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, irmãos, a paz e Deus.